Tudo pronto para o sorteio da Loto Fácil. Bolas posicionadas, vamos começar? Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. Vamos chamar o primeiro número. Bola marrom número 14. Marrom 14. Na Loto Fácil você tem muitas chances de ganhar. O nome já diz. Loto Fácil, fácil de jogar e de ganhar também. Bola preta 07. Preta 07. Já acompanhamos o sorteio da Quina, o primeiro sorteio da noite. Agora você conferindo o sorteio da Loto Fácil. Bola preta número 17. Preta 17. O globo girando, você chamando a sorte, chegando. Bola rosa número 16. Rosa 16. E aí, está marcando? Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. Bola vermelha número 21. Vermelha 21. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Você ainda tem muitas chances. Vamos seguir sorteando. Bola cinza número 08. Cinza 08. Na sequência da Loto Fácil tem Loto Mania, tem Dupla Sena, tem Time Mania, tem Dia de Sorte. Bola laranja número 09. Laranja 09. Este prêmio pode sair para você hoje. O valor estimado na Loto Fácil é de 3 milhões de reais. Bola vermelha número 01. Vermelha 01. E aí, está com sorte? Está marcando? Vamos seguir sorteando. Mais uma bola saindo do globo. Azul número 25. Azul 25. Loterias Caixa. Já pensou? Todas as noites, milhões em prêmios para você. Bola laranja número 19. Laranja 19. Loto Fácil agora com sorteios diários. Foram sorteados 10 números. Faltam 5. Mais uma bola na tela. Marrom 24. Marrom 24. Na Loto Fácil você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola amarela número 12. Amarela 12. Faltam apenas 3 números. Boa sorte para você. Bola branca número 20. Branca 20. E aí, está com sorte? Está marcando? Este é o sorteio do concurso 2067 da Loto Fácil. Bola verde número 23. Verde 23. Sua sorte pode vir com este número. Vamos chamar o 15º e último número da Loto Fácil. Está chegando. Bola verde número 13. Verde 13. Hora de conferir os 15 números sorteados no concurso 2067 da Loto Fácil. Confira comigo. 14, 07, 17, 16, 21, 08, 09, 01, 25, 19, 24, 12, 20, 23 e 13. Os auditores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado, acessando a página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL